Todos. Andar sobre as águas, quem irá se atrever e responder? Somos nós que adiantaremos, crendo em Deus e não o que vemos. Pois só a fé pode fazer o Seu poder fluir. Nós vamos ver cada oração se cumprir pela Sua mão. Pois o que Deus prometeu Ele irá realizar. Nós vamos ver Seu poder agir. Não há impossível para Deus. Seguiremos sem temer. Vamos firmes nas promessas. Mesmo que as trevas nos cerquem, Sua luz nos mostra o caminho. Sim, é real, Deus está nos tirando aqui. Deus nos deu as chaves do reino e nos fez libertos da graça. Nós vamos ver cada oração se cumprir pela Sua mão. Pois o que Deus prometeu Ele irá realizar. Nós vamos ver Seu poder agir. Não há impossível para Deus. Seguiremos sem temer. Vamos firmes nas promessas. Vamos firmes, 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 firmes nas promessas de Jesus, o Salvador. Vamos firmes, firmes, firmes nas promessas de Jesus, o Salvador. Vamos firmes, firmes, firmes nas promessas de Jesus, o Salvador. Vamos firmes, firmes, firmes nas promessas de Jesus, o Salvador. Nós vamos firmes, firmes, firmes nas promessas de Jesus, o Salvador. Nós vamos ver cada oração se cumprir pela Sua mão. Pois o que Deus prometeu Ele irá realizar. Nós vamos ver Seu poder agir. Não há impossível para Deus. Seguiremos sem temer. Vamos firmes nas promessas. Seguiremos sem temer. Vamos firmes nas promessas. Seguiremos sem temer. Seguiremos sem temer. Vamos firmes nas promessas. Muito bom, né? Espero que você...